Finalmente o Rally da Mitsubishi volta para a Bahia. A prova será hoje, hein? Mas em São Paulo foi realizada mais uma etapa do maior Rally Monomarca do país. Veja como foi. Hoje todos os caminhos levam para as trilhas do maior Rally Monomarca do país, o Mitsubishi Motorsports. E melhor ainda, essa prova será na Bahia. Depois de quase quatro anos, a importante competição volta a ser disputada nas trilhas da região metropolitana de Salvador. Ontem foi dia de briefing e efetivação das inscrições e hoje as duplas largam na Estrada do Coco e depois de cerca de 150 quilômetros, retornam para Salvador, onde acontece o almoço de confraternização e a premiação dos vencedores. Mas a festa da Mitsubishi no Brasil já aconteceu em duas cidades e a última foi Ribeirão Preto, no interior paulista, onde foi realizada a segunda etapa da competição. Foi um sábado de diversão em família e aventura off-road. A nação 4x4 se reuniu em Ribeirão Preto para disputar duas importantes provas, o Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports e o Rally de Estratégia e Tarefas Mitsubishi Outdoor. No interior paulista, os competidores puderam aproveitar as belas trilhas e paisagens da região em uma das provas mais tradicionais da temporada, com boas trilhas para quem gosta de um off-road mais difícil. No Rally de Regularidade, os participantes têm que se manter dentro do tempo e velocidade estipulados pela organização. O percurso passou pela região de Altinópolis em um trajeto que misturava areia, terra batida e um pouco de lama. No final de cada etapa, os melhores de cada categoria sobem ao pódio em uma grande festa de confraternização. Na categoria Master, a dupla Robson Garcia e Marcos Pansten foi a grande vencedora. Já na Graduados, categoria destinada para duplas experientes, os campeões foram Charles e Marcelo Ritter. É o terceiro ano que eles vencem Ribeirão Preto, mas pela primeira vez na categoria Graduados. Os campeões da Turismo, ideal para quem tem experiência intermediária, foi a dupla paranaense Igor Carvalho e Gilberto Marconvis Jr., que conseguiu vencer piso com areia, escorregadio, poeira e buracos. Na Turismo Light, Luiz Fernando Ferreira e Beneditos Lopes chegaram no lugar mais alto do pódio. A dupla é da pequena cidade Orendiúva, São Paulo, que tem aproximadamente 5 mil habitantes. Legenda Adriana Zanotto